As palavras maléfica e criança não combinam. Elas jamais deveriam estar na mesma frase. Porém, nós sabemos que elas existem, infelizmente. Será que a maldade nasce com elas ou é algo que vivenciam e que as torna a personificação do mal? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Sharon Carr, que ficou conhecida como a Filha do Diabo. E pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam, deixem um like, um comentário e fiquem comigo aqui até o final, que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sharon Carr nasceu em 21 de dezembro de 1979, na Honduras Britânicas, atualmente conhecida como Belize. Ela teve uma infância rodeada de pobreza, miséria e violência. O seu pai era um bêbado agressivo e sua mãe era uma mulher explosiva e insensível. Faltou tudo àquela criança. Amor, conforto, carinho, afeto, orientação, enfim. Tudo o que uma criança merece foi negado a Sharon, desde o momento do seu nascimento. Para a menina, o fato de existir já era uma questão de sobrevivência. A mãe de Sharon se separou e, em seguida, ela conheceu um inglês. Os dois decidiram se mudar para Camberley, uma cidade no condado de Surrey, na Inglaterra. Inicialmente, parecia que a vida da menina estava melhorando. Porém, todo o sofrimento que passou em seus primeiros anos de vida a tornou uma criança ressentida, amargurada e reprimida. O conforto e o bem-estar das pessoas que a rodeavam, algo que nunca teve, fazia com que ela se sentisse inferior a todos. Ela tinha apenas 11 anos quando descobriu o submundo da violência e do crime. Sem qualquer controle sobre sua vida, a pré-adolescente ocupava os seus dias usando entorpecentes. Enquanto as meninas da sua idade conversavam sobre rapazes, roupas e música, Sharon só pensava em coisas ruins. Nada a fazia feliz. A relação de sua mãe com seu novo marido estava chegando ao fim. E no dia que o padrasto de Sharon decidiu acabar com a relação, a mulher o atacou jogando azeite fervente em cima dele. Sharon presenciou tudo, mas não reagiu. Ela ficou assistindo o homem desmaiar de tanta dor, sem se mexer ou sem demonstrar qualquer compaixão pelo seu padrasto. Com o passar dos anos e influenciada pelas ações de sua mãe, ela começou a explorar o voodoo. Ela acreditava que, ao fazer certos rituais, ela poderia influenciar no comportamento das pessoas ao seu redor. Mas, para conseguir executar algum desses rituais, ela precisaria sacrificar algumas vidas. Nessa época, ela voltou suas atenções para os animais de estimação da vizinhança. Do dia para a noite, gatos e cachorros começaram a desaparecer. Sharon, dentro da sua insanidade particular, achou que precisaria subir mais um degrau na sua escada da loucura. Ela não tinha amigos, pois o seu comportamento era fora dos padrões e as pessoas começaram a desconfiar que era ela a culpada pelo sumiço dos animais da vizinhança. Mais do que isso, as pessoas simplesmente tinham medo de chegar perto dela e mantinham distância até mesmo de sua casa. Kate Reclife, de 18 anos, tinha terminado seu namoro. Apesar da pouca idade, já era uma cabeleireira muito conhecida, mas se sentia destroçada e com o coração partido. No dia 6 de junho de 1992, ela decidiu sair à noite com sua melhor amiga para se divertir um pouco. No dia seguinte, ela foi encontrada sem vida. Não se sabe ao certo o que aconteceu nas últimas 5 horas de vida de Kate, mas, de alguma forma, ela cruzou o caminho de Sharon. Sabe-se que elas não se conheciam, mas, por algum motivo, houve uma interação entre as duas naquela madrugada. Às 7 da manhã, a quase 5 quilômetros de distância do bar onde Kate tinha estado com a sua amiga, o seu corpo foi descoberto em um beco. Ela estava quase sem as roupas e tinha 32 perfurações em seu corpo causadas por um objeto pontiagudo. Ela também apresentava ferimentos no pescoço, ombros, troncos e partes íntimas. A ferocidade do ataque e dos ferimentos apontavam para que o criminoso fosse um homem. Os detetives acreditavam que se tratava de um homem com 30 anos e forte o suficiente para arrastar Kate do local onde ocorreu o crime até o beco onde ela foi encontrada. Esse caso ficou sem solução por 4 anos. Em seu diário, Sharon descreveu a sua excitação daquela noite. O prazer que teve em desferir tantos golpes numa estranha, a sede que tinha por ferir alguém, o desejo, o gosto e a satisfação daquele ato. Ela finalmente tinha descoberto o que a fazia feliz, que era tirar a vida de alguém. Segundo seu diário, Sharon sonhava constantemente com o diabo e ela dizia que era o próprio diabo. Ela sentia que nasceu para ser uma destruidora de vidas e tinha apreciado ver o medo nos olhos de suas vítimas e ver a vida dela se acabando bem na sua frente. Nos dois anos seguintes, Sharon continuou a escrever os seus sentimentos em seu diário. À medida em que o tempo foi passando do seu primeiro crime, ela ganhava cada vez mais confiança. Ela achava que era imune à culpa e ao castigo e que poderia cometer quantos crimes quisesse, pois jamais desconfiariam dela e mais uma vez ela sairia impune. Sharon se achava cada vez mais poderosa. Tirar a vida de alguém para mim é muito excitante e me deixa tão relaxada. Todas as noites eu vejo o diabo em meus sonhos, às vezes até no meu espelho, mas aí eu percebo que eu sou o diabo. Essa foi uma das palavras que ela escreveu em seu diário. No dia 7 de junho de 1994, exatamente dois anos após o crime contra Kate Recliffe, Sharon Carr estava pronta para atacar novamente. Ela estava mais do que pronta, na verdade. Sharon estava completamente desesperada para sentir novamente todo aquele poder e todas as emoções que sentiu ao arrancar a vida da sua primeira vítima. Foi no banheiro da escola que uma das alunas foi atacada. Sharon atraiu uma garota sob o pretexto de ajudá-la a procurar uma moeda que ela havia perdido. A aluna, Anne Mary Clifford, apesar de ter ficado desconfiada, não conseguiu recusar a ajuda. Afinal, era Sharon Carr, a garota mais temida da escola. Sharon atacou a garota com uma lâmina de 10 centímetros e a deixou no banheiro, acreditando que ela não iria resistir. Quando outras alunas entraram no banheiro, viram a cena e pediram ajuda. Infelizmente, Anne Mary sobreviveu. Sharon Carr foi acusada e levada a julgamento pelo crime de danos corporais contra a vítima, de apenas 13 anos, e sentenciada a dois anos numa instituição para jovens criminosos. Na primavera de 1996, ainda na instituição, ela se gabou pelo crime contra Kate Recliffe e a polícia foi chamada de imediato para investigar. Ao ser interrogada, Sharon deu três versões diferentes dos acontecimentos. Contudo, todas tinham um fator em comum. Ela tinha atacado Kate e tirado a sua vida. A casa onde a sua mãe ainda morava foi revistada, e lá, os agentes encontraram seu diário com sua confissão completa. Nesse mesmo diário, os policiais viram diversas anotações bizarras e de como Sharon pretendia fazer mais vítimas. Após 27 horas de interrogatórios, Sharon Carr foi acusada pelo crime contra Kate Recliffe. Dois meses depois, ela voltou atrás em sua declaração, dizendo que ouviu sobre o crime no rádio e que apenas escreveu um texto de ficção. Em março de 1997, Sharon finalmente foi sentenciada a 14 anos de prisão pelo crime contra Kate Recliffe. No entanto, o juiz reverteu sua pena para prisão perpétua, até que laudos psicológicos comprovem que ela possa viver em sociedade algum dia. Ela foi levada para uma prisão psiquiátrica e os médicos a diagnosticaram com esquizofrenia. Ela tinha todos os sintomas clássicos de esquizofrenia, como delírios, paranoia e alucinações, aliadas a um desgosto pela vida. Em 2020, o seu pedido de relaxamento de restrições na prisão foi negado, e Sharon ainda ficará atrás das grades por um bom tempo, apesar de ser considerada uma detenta exemplar. Bom pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.